Item 28, processo 48.500.4779-201270. Análise do termo de intimação nº 9-2012, lavrado pela SFF, com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização procedida pela portaria MME 34-2009, consoante o que preconiza o inciso 6 do artigo 2º da resolução normativa 63-2004. Diretor relator, doutor André Pertoni. Peço que chame o item 34 também, vou fazer uma análise em conjunto. E o item 34, que é o processo 48.500, 28.98-2007-21, pedido de revogação da autorização da usina termoelétrica Companhia Bioenergética Brasileira, outorgada à empresa Companhia Energética Centro-Oeste SA, por meio da portaria MME 34-2009, combinada com a resolução autorizativa 2996 de 2011, localizada no município de Vila, Boa do Estado de Goiás. Diretor relator, André Pertoni. A UTS-CBB, Companhia Bioenergética Brasileira, está outorgada por transferência à empresa Companhia Energética Centro-Oeste SA, desde 5 de julho de 2011, nos termos da resolução autorizativa nº 2996. Originalmente, essa usina foi otorgada à empresa Aldo Participações Agropecuária, em decorrência da comercialização de energia pela dela proveniente no leilão de energia de reserva, realizada em 14 de agosto de 2008, para início de suprimento em março de 2010. Em 11 de setembro de 2012, a SFF emitiu, em face da Companhia Energética Central Centro-Oeste SA, ao termo de notificação nº 9 de 2012, por ter constatado o inadimplemento de obrigações relativas a liquidações financeiras e constituição de garantias do âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Em 27 de agosto de 2012, a interessada solicitou a revogação da autorização da referida usina e ressalta-se que não consta dos autos, até a presente data, qualquer manifestação tempestiva da autorizada em relação ao TI nº 9, com alegações de ordem legal ou administrativa, nem documentos hábeis que conduzissem o arquivamento do processo. Por meio da nota técnica 397, de 8 de outubro de 2012, a SCG fez análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Anel, por intermédio do parecer 616, opinou pela aplicação da penalidade de revogação de autorização nos termos do TI, lavrado pela SFF, por considerar configurada a infração ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou o caso por meio do parecer 616, de 2012, e examinou a proposta de aplicação da penalidade de revogação de autorização. O parecer constatou que a empresa não apresentou defesa ao termo de intimação, apesar de irregularmente citada, e constatou também o descumprimento sistemático das obrigações, de forma que verificou que havia a subsunção dessa conduta ao artigo 11 da Resolução 63 de 2004, portanto, opina à Procuradoria pela aplicação de penalidade de revogação. A Companhia Energética Centro-Oeste solicitou a revogação da UTORGA, da UTSBB, alegando perda da atratividade financeira do empreendimento. Esse empreendimento está autorizado com 18.100 kWh, capacidade instalada, com 6 MW de garantia física. A energia dele proveniente foi comercializada no LER 2008, quando comercializou 2 MW médios para suprimento em março de 2010, 4 MW médios para suprimento em março de 2011, e 6 MW médios para suprimento a partir de março de 2012. Argumento interessado é que a perda da atratividade decorreu de uma divergência nas informações referentes ao ponto de conexão da usina, ao Sistema Interligado Nacional. A ECG verificou que, de fato, na habilitação técnica para participar do LER, realizada pela EPE, constou que a conexão dessa usina dá-se-ia no município de Formosa, estado de Goiás, a 10 km de distância, na tensão de 34,5 KV. No entanto, segundo a informação de acesso emitida pela CELG, a época da habilitação técnica para o leilão, a conexão deveria ser no município de Itiquira, também no estado de Goiás, porém, senhores diretores, a 85 km de distância da usina. A lega interessada que tal divergência não foi levada a seu conhecimento pela empresa que fora contratada para a implantação do empreendimento. Adquirente, né? A ciência dessa divergência se deu somente por meio de reunião no Ministério de Minas e Energia, antes do encerramento do certame e da emissão da outorga, à época da homologação do LER 2008. Em relação a essa alegação, deve ser observado que, segundo os procedimentos do PRODIST, a informação de acesso é a resposta formal da acessada, com o objetivo de fornecer informação sobre o acesso pretendido, devendo apresentar a definição do ponto de conexão de acordo com os critérios de menor custo global, com a apresentação da alternativa de conexão que for avaliada pela acessada, acompanhada das estimativas de custo, conclusão e justificativos. A interessada, ciente de que sua outorga seria emitida com a descrição do sistema de transmissão divergente sobre a habilitação técnica, buscou, junto à CELG, uma solução que viabilizasse economicamente a conexão. Propôs, inclusive, que a conexão na subestação Etiquira se desse em 34,5 KV. No entanto, a CELG, por meio do relatório de avaliação técnica de conexão, demonstrou a inviabilidade de conexão da UTS-CBB nessa tensão devido ao elevado custo e maior complexidade para sua execução em relação à conexão em 138 KV, mantendo o proposto da informação de acesso emitida em 2008. Diante da falta de atratividade financeira pelo empreendimento, a gente solicitou ao ANEL a revogação da autorização desse empreendimento na forma mais estabelecida no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 6º da portaria do Ministério de Minas e Energia, portaria de outorga 34-2009. Tal solicitação deu-se em 27 de agosto de 2012, mais de 30 meses após fim do prazo para a entrada em operação comercial das unidades geradoras. Salienta-se que, devido ao descumprimento do cronograma de implantação no empreendimento e ausência de manifestação quanto à exigência do envio dos relatórios mensais de progresso sobre a implantação da usina, a Agência Goiânia de Regulação, conveniada da ANEL, aplicou alto de infração ainda em recurso, resultando na multa de R$ 23.816. A condição para atendimento ao pleito de revogação é que a autoridade esteja quitte com suas obrigações setoriais, honrando o pagamento das dívidas assumidas, sendo, do contrário, inviável a pretendida rescisão amigável. Paralelamente, a SFF emitiu o termo de intimação nº 9, informando à empresa sobre a instauração de processo administrativo na ANEL tendente à revogação da autorização devido ao descumprimento do inciso 1, artigo 3º da portaria 34, por não entrar em operação comercial na data prevista, bem como inadimplência na CCE, em relação à contratação de energia de reserva. O parecer 616 da Procuradoria assinala que a SFF adotou o procedimento correto para intimar a Companhia Brasileira Centro-Oeste a prestar defesa no processo administrativo punitivo. No que tange ao mérito da proposta de aplicação de penalidade, o que se observa, a partir das informações fornecidas pela CCE, é que a Companhia Brasileira Centro-Oeste inadimpliu de forma reiterada as obrigações estatuídas no artigo 17 da Convenção de Comercialização. Por esse motivo, aliás, foi até desligada da Câmara. A revogação da autorização é a penalidade prevista no artigo 2º, inciso 6º da Resolução 63. Dentre as hipóteses de incidência dessa sanção, elencadas no artigo 11 da Resolução 63, está a comercialização de energia elétrica em desacordo com as prescrições legais. A retirada do mercado de agentes que descumprem suas obrigações é medida que, apesar de extrema, protege o adequado funcionamento do ambiente de negociação de energia elétrica, já que a inadimplência pode gerar ônus que serão suportados por todos os participantes do mercado, contribuindo para um aumento dos custos de transação. No presente caso, os elementos constantes dos autos indicam que a Companhia Brasileira Centro-Oeste não deve permanecer no mercado de comercialização de energia elétrica, uma vez que o descumprimento sistemático de suas obrigações desejou o acúmulo de débitos de elevado vulto no âmbito da CCE. E, tendo em vista que a infração apontada no TI nº 9 encontra-se caracterizada, deve-se proceder à aplicação da penalidade de revogação de autorização da UTS-CBB, outorgada à empresa Companhia Energética Centro-Oeste SA. Aqui, senhores diretores, a tese é que, como existe uma dívida na CCE, não tem como atender o pleito da empresa de devolução da outorga, e a proposta é que se revogue a outorga oriunda do processo de fiscalização pelo TI. Diante dessa análise, considerando o que consta dos processos 48.500.0028.98.2007.21, que um é o pleito para desligamento, e o outro é o oriundo do TI. E 48.500.0047.79.2012.70, voto por indeferir o pleito de revogação da outorga de autorização da UTS-CBB, interposto pela Companhia Energética Centro-Oeste, e revogar, a partir da publicação dessa decisão, a autorização concedida à Companhia Energética Centro-Oeste, pela portaria 34, combinada com a resolução autorizativa 2.996, para atuar como produto independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da central geladora CBB, nos termos do termo de intimação lavrado pelo SFF. Eu voto. Que é em discussão? Mais uma do leilão de 2008. Bem, há uma dúvida que eu não sei... Isso tem de outra questão, acho que é de reserva, mas tudo... É de lera, não é, mas é do ano. Garantia. Bem, a outra dúvida que eu não sei se me escapou aqui, talvez não é objeto do processo, é como é que está a questão da garantia? Eu ia fazer a mesma pergunta. Foi executada, não foi, como é que está? De SCG, quer esclarecer aqui como é que está a questão da garantia? A garantia está em execução. Nós já comunicamos, abrimos o prazo de recurso, uma espécie de recurso para a própria empresa, ela não se manifestou, nós já encaminhamos para a seguradora, para a execução. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu indeferir o pleito de revogação da autógrafo de autorização da UTS-CBB, Companhia Bioenergética Brasileira, e ter posto pela Companhia de Energia Centro-Oeste, revogar a aplicação desta decisão, autorização concedida à Companhia de Energia do Centro-Oeste, para atuar como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica, da UTS-CBB, Companhia Bioenergética Brasileira. Não bonito desse, não é, cara?